Fala aí galera, chegou a hora de nós conhecermos o ganhador aqui do ingresso do Enix, tá? O ganhador vai ganhar o ingresso lá do Enix, tá? Pessoal, nós fizemos aqui esse teste e eu quero deixar bem claro, tá? Lá no final você vai ver o peso que essa placa aguentou, porém, nós queremos deixar bem claro que nós não estamos aqui falando para você deixar de usar o reforço metálico ou deixar de colocar o peso sobre a estrutura, tá? Coloca o peso sobre o reforço metálico ou sobre o reforço de madeira ou sobre a estrutura, os montantes, tá? Nunca coloque peso direto na placa, tá legal? A não ser se a placa for própria para isso, como existe placa no mercado. O que nós fizemos aqui foi só para mostrar para as pessoas que duvidam da capacidade de uma parede de gesso acartonado só para mostrar para ela que a parede de gesso acartonado aguenta peso mesmo estando direto na própria placa, tá bom? E eu vou estar usando esse vídeo para mostrar para os meus clientes na hora de eu vender o meu produto para eles, mostrando para eles que o meu produto é bom. Então eu aconselho vocês que façam o mesmo, tá legal? Deixem o like de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem ideias como essas aí ou outras para que a gente possa fazer novos vídeos. E eu quero fazer outros vídeos, pessoal, vendo a resistência sobre a placa de 15mm, tá? Porque a gente usou aqui uma placa de 12,5mm, usamos sobre uma placa de 15mm e também fazer o teste sobre placa dupla, quanto que uma placa dupla aguenta, tá legal? Fica aí, então conto com você aí. Valeu, vamos lá, vamos para o vídeo. Olá, você aqui com nós. Vamos lá, pessoal. Pessoal, teve um inscrito no canal que ele disse que a placa, ela não aguenta peso, que o peso que eu estava colocando lá no vídeo era um peso sobre a estrutura. E realmente o peso era sobre a estrutura mesmo. E ele disse que a placa é ruim, que a estrutura aguenta peso, mas a placa é ruim. Então a gente resolvemos fazer um teste aqui, tá? A gente estamos aqui com dois tipos de bucha. Essa é a bucha bailarina e essa é a bucha metálica. E a gente ia fazer um teste tanto com a bucha metálica quanto com a bucha bailarina, mas a bucha bailarina é o parafuso que está aqui e não deu certo. A gente já estava até começando a filmar aqui agora. A gente vai fazer então o teste com a bucha metálica, porque a bucha metálica, ela já vem com o parafuso próprio, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos colocar a bucha, tá? Essa bucha, pessoal, você dobra ela aqui assim, ó. E coloca ela dessa forma, tá? Colocou ela, ela vai abrir lá do outro lado, tá? Aí o que você vai fazer? Vai puxar aqui, ó. E vai empurrar, tá? Até encostar bem lá. Encostou bem lá, você quebra ela aqui, ó. Tá? Aí ela já está presa lá. A gente vai colocar outra ali. Vamos colocar outra aqui assim. Aí o que você vai fazer aqui? Vai pegar o parafuso. Pessoal, a gente vai colocar essa mão francesa lá, tá? A gente poderia colocar dois parafusos. Mas a gente vai colocar um parafuso só para a gente poder fazer esse teste aqui, tá? 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 Tchau. Vamos lá, vamos lá. Pessoal, a gente colocou só um parafuso aqui Só um parafuso aqui, tá? Só um parafuso só Vamos lá Agora vem pra confirmar aqui Então, cadê alguém pra anotar o preço? Precisa mais filmar aí, filho 3,454, vai anotando aí 3,454, vamos lá Aqui, meu, filma aqui, você pode 4,454, vamos lá, vamos botar mais um Bota mais uma madeira lá Mais um quilo, 693 Mais três quilos, 361 Mais um quilo, 872 Aqui, aqui Mais três quilos, 206 Mais três quilos, 487 Mais três quilos, 487 Mais dois quilos, 605 existe Mais dois quilos, 700 Dois quilos e 700 Dois quilos, 695 Já tem quantos quilos nisso aqui, cara? É, tá dando quantos quilos aí? 31 200 Já foi 31 quilos, né? Eu fui lá lá atrás pra mostrar É só um parafuso, em dois parafusos Será que ele ainda que não tenha mais isso aqui? Pessoal, vamos pegar mais desse negócio aqui Onde está? Lá dentro daquela casinha lá Não, falaram que não vai entrar nada, né? A placa mesmo não vai entrar nada Então, eu acho que ele é tão pouco assim, né? Caralho, esse parafuso aí vai cair em tudo aí Não, problema que eu não posso pesar mais do que esse pouquinho É uma balança É uma balança É uma balança Um dia 50, mas a balança não aguenta pesada 2658, pessoal Tem uma balança Tem uma caixa de rola 1,332 Olha lá, olha Só tomar cuidado até na hora que quebrar que não vier pra cima da linha Pô, corta a minha máquina aqui em cima Quem é tu, do outro lado? Ó, 3,632 Aqui, ó Nossa, tu tá botando um pedaço pra cá Tá botando um pedaço pra cá Pro lado de lá 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 Aquele braço Vai equilibrar pra vocês não pegaram Os paráfusos vão cair, cara Bola lá, vocês que já estão com a mordida virar uma pasta Bola aqui ó A corredadinha aqui, né? 2,5 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 225 Quanto a água? Isso ai Olha ai Ficou as fita? Era a fita lá rapaz 1.118 Me conta Rapaz 46,663 Aí pessoal 46,665 gramas Por enquanto 2,260 Não deixa ai Deixa ai 2,260 2,260 2,260 Já bateu 50kg? Aí galera 50kg É DRAIOL É DRAIOL pessoal Isso aqui não é bagunça não Isso aqui não é espulacho não Isso é DRAIOL Acabou as vidas Põe lá Põe lá Põe lá Põe lá Direto na placa Estou aqui com um monte de testemunhas aqui Todo mundo me ajudando a mentir Estou aqui com um monte de testemunhas aqui Entendeu? Bora lá Filma lá Filma lá por trás Alexandre Eu filmei? Lá por trás Vamos puxar Tá dando quanto ai? 50 ai? 50 Quer encher as garrafas d'água e colocar ai? Depois daqui eu vou fazer 26kg Tira ai o suco ai É Aí Bota-me na caixa ali O que tal? Vai que ali Matinho Vai passar do que ali já? Vai lá Vai lá Vai lá Veste a tela Veste a tela Dois quilos 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 cósmica Dois quilos Quatro Já vai ver o seu centro? Não Já vai na caixa Estou ficando mais preocupado Dessa escantoneira Quebra Dois quilos Hãm Eu tenho mais preocupado É dela virar Dois quilos Dois quilos Você que está aí atrás, não se preocupe não, Antônio Pessoal, quantos quilos total aí? Pessoal, 60 quilos, tá? 60 quilos direto na placa, direto na placa, ó Agora o que a gente diz para essa galera aí que tem medo de colocar peso? Isso aqui é drywall, isso aqui é raça Será que tem quatro que pesa mais? Valeu? Então, para você que não acredita, aprova aí Um abraço para você aqui como nós Somos louco, pudra aí, ó Procura, viu? A senhora de tudo Se ela tivesse que pegar o fixo assim Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Direto na placa de gesso, 60 quilos Não, não, uma bucha de cada lado, 60 quilos Logo aí, eu vou me ensinar 60 quilos E aí E aí E aí E aí